Olá, minhas amigas e meus amigos de Conceição, terra que aprendi, gostar e amar. Aqui ao lado o prefeito Samuel, nosso amigo Gilmar, representando aqui a Secretaria de Governo. Estamos repassando ao município para o prefeito executar 200 mil reais em calçamento. Parabéns, prefeito. Parabéns, Conceição. Emenda impositiva junto ao governo do Estado.